Eu tenho que andar com esse fardo nas costas de ser o melhor do Rio Só me destaco e eles me copiam Diferente de tudo que tu já viu Não faz a lei se o mano tem fuzil Eu mantenho assim, porque ainda quero ver Quantos que falou de mim, quantos vão sobreviver Mano eu sei da onde eu vim, mano eu sei o que fazer Eu sou o da Coromonte, mas não sei quem é você Se o inimigo agora é outro, eu pego meu AK Se o inimigo agora é outro, eu vou agir com as armas Vá dias querendo tudo que eu tenho Vá dias querendo roubar minha alma Eu tenho que andar com esse fardo nas costas de ser o melhor do Rio Só me destaco e eles me copiam Diferente de tudo que tu já viu Não faz a lei se o mano tem fuzil Águia só anda com águia, mula só anda com mula Coisas diferentes, então as duas não se misturam Eu falo referente a minha mente, mano, e a sua Vai ver claramente quem é real e quem simula Madrugada fumando 70, fumando sequência O menor criminoso, sem antecedência Tu falar com nós tem que manter essência Tem que pedir licença, tem que descer do salto Por aqui o clima é quente As ruas são frias, ruas sombrias Se por um lado você me entende São dias e dias, crias e crias Águia só anda com águia, mula só anda com mula Coisas diferentes, então as duas não se misturam Eu falo referente a minha mente, mano, e a sua Vai ver claramente quem é real e quem simula Águia só anda com águia, mula só anda com mula Coisas diferentes, então as duas não se misturam Eu falo referente a minha mente, mano, e a sua Vai ver claramente quem é real e quem simula Medo de quase nada Hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado Mas, me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Medo de quase nada Hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado Mas, me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa O índio chega bem, chega rasgando Toca essa bola no Ronald Escapou do Isaac Vem o Ronald pro Anthony Campos Deixa de prima ali pro Ronald Vai levando a marcação 1, 2, 3, jogador É o Tyler Flauzino que não é pra Codrasse não Viu, show Lá veio a batida, a bola tocou no travessão Quase diminuiu o Cruzeiro Nave Campos Ainda o Cruzeiro Colocou na alça de mira Saiu fraco o tiro Deu certo Pode pintar o gol de bate A partida E a defesa do goleiro Medo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Eu tô vivendo um sonho, preciso me agradecer pela coragem Graças a cada perrengue, cada momento de dificuldade Eu me lembro também de todos os processos, de todas as fases De todas as dores, todos os amores e oportunidades Medo de quase nada, apenas perder meu filho De me perder pelo caminho e não saber voltar pra casa De não saber fechar o ciclo e confiar em gente falsa Eu sinto medo do destino porque sou eu que escrevo as cartas Medo de quase nada Hoje eu, homem formado Olho pra trás e vejo toda a inconsequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Medo de quase nada Hoje eu, homem formado Olho pra trás e vejo toda a inconsequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Medo de quase nada Medo de quase nada